Unha Alta está de volta, continuando com o prêmio mais cobiçado do cinema brasileiro, que está mundial em Alta Awards. Pois é, a gente vai agora para a categoria Melhor Ator. Os homens que se apaixonaram, os homens que tiraram muito a camisa nesses filmes e os homens que foram responsáveis por muitas manchas de café nas blusas das mulheres. Mas acima de tudo, os melhores cortes de cabelo do cinema mundial. Vamos aos indicados. E o vencedor é? Por gentileza, Mano, traga o resultado. Opa, estou vendo algo aqui diferente. Na verdade não é o resultado, são os resultados. Temos um empate neste momento entre, de um lado, Hugh Grant e de outro, Ashton Kutcher. A gente precisa decidir isso e a gente vai decidir agora aqui nesse estúdio. Atenção, quem acha que Hugh Grant é o melhor ator de comédias românticas? Palmas, gente, por favor, para o Hugh Grant. Eu não sei o melhor, família, não sei o melhor. Tá bom, tá bom, medi aqui. Tá, vamos lá agora. Ashton Kutcher. É isso, gente. Portanto, Ashton Kutcher leva o prêmio cobiçado por toda a indústria cinematográfica de melhor ator comédia romântica em alta award para este super-homem, Ashton Kutcher. Coitado Hugh Grant, gente, o que sobrou dele? Coitado Hugh Grant, gente, o que sobrou dele?